A partir das 6 para as 10 da tarde, olha o Wellington Nem, tirou, bateu, Renan Rocha! Arrumou com velocidade, na segunda já bateu cruzado, o Wellington Nem, reveja, foi bem pro lance o Renan Rocha, bola passou à esquerda. Na primeira chegada do Figueirense, uma chegada com perigo, Maicon, na cobrança do esquenteio, perto da direita, fez o levantamento, olha, aberto o cabeceio pra fora! Na cobrança do escenteio, reveja por outro ângulo, subiu sozinho ali pelo meio da área, o jogador do Figueirense, não pegou muita direção, mas estava livre de marcação, os dois times, Edson Militão saindo, a bola pro Wellington Nem, pra chegar naquela do gol, Renan Rocha ameaçou, saiu, voltou, ele bateu, uma bola, subiu, foi pra fora! Se lamenta o Wellington Nem, um artilheiro da equipe, um lançamento nas costas da marcação, ele faz o sinal de positivo, o Renan Rocha ameaçou, saiu, depois voltou, bateu de direita, a bola subiu, a bola da marcação, fez o drible pra dentro de direita, a bola subiu, ele ameaçou cortar pra fora, pra bater de esquerda, fechou bem o ângulo, Roger Carvalho, no que cortou pra dentro, aí sobrou na perna direita, que é mais complicada, pro Maicon fazia a finalização, e a bola subiu, mas chegou mais uma vez o atleta. Figueirense, Júlio César, pelo lado direito, vai pra cima da marcação, deixou o Rafael Centro fez o cruzamento, Edilson! Olha, se tá tomando o bronca agora, tem que tomar um elogio, né, porque o Edilson fechou no meio de dois, o Rainer e o Wellington Nem, veja como passou, como quis, o Júlio César, e ele no meio de dois, porque o Renan Rocha também já tinha ido nessa bola, e evitou com certeza o que seria o primeiro gol do Figueirense.